Salve, salve! Vestibulando, seja muito bem-vindo ao cursinho Univesp. Que tal resolvermos uma questão de biologia da prova do Enem de 2022, que trata sobre determinação de caracteres sexuais em um determinado animalzinho que você conhece. Vamos lá? Vamos ao texto. Em 2002, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos, machos, expostos à atrazina, um herbicida, com o desenvolvimento anômalo de seus caracteres sexuais primários e secundários. Só um instante. Vamos pensar o seguinte. A atrazina, ela é um herbicida, mas o animal, quando ele acaba entrando em contato, ele pode ter o desenvolvimento dos seus caracteres sexuais comprometido. Então, caracteres primários, formação de gônadas, testículos, caracteres sexuais secundários. Aí, nós já estamos pensando na formação de o desenvolvimento de ossos, talvez a estrutura muscular, perfeito? Então, esse herbicida, ele pode afetar o desenvolvimento das características masculinas. Fechou? Então, voltemos. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos a esse agrotóxico, com a de outros machos e até fêmeas que não foram expostos, os chamados controles. Os resultados podem ser vistos na figura, com base nas informações do texto, qual seria o hormônio cujas concentrações estão representadas na figura? Então, vamos juntos? Quando nós temos um histograma, um gráfico de barras, fique bastante atento, porque na maioria das vezes você já mata a questão pelo gráfico. Veja só, é uma concentração do hormônio na corrente sanguínea desses machos, perfeito? Aqui, os machos controle, tendo, portanto, em média aqui, 4 nanogramas desse hormônio. Os machos expostos à atrazina, tendo menos que 1 nanograma. Então, efetivamente, esse herbicida, ele afeta a secreção desse hormônio em questão. No caso das fêmeas, controle, elas estão sempre com essa concentração baixa. Vamos discutindo cada um desses hormônios lá nas alternativas? Então, vamos juntos. Seria o caso da atrazina afetar o estrogênio, também conhecido como estrógeno? Não. O estrogênio, ele é um hormônio produzido em grande concentração no organismo feminino. Ele é importante para a determinação de caracteres sexuais femininos e até mesmo para regular, no caso dos mamíferos, o ciclo estral, o ciclo menstrual. Nós, machos, produzimos estrogênio, mas há uma concentração muito baixa. Não teríamos uma alteração significativa, como indica no gráfico, perfeito? Item B. Será que a atrazina interfere na secreção de ferormônios? Não. Ferormônio é um hormônio que não é secretado na corrente sanguínea, mas sim fora do organismo. Então, é uma forma de comunicação que ocorre através do ambiente entre diferentes animais. Então, não daria para você medir o tal hormônio na corrente sanguínea se ele não for secretado no sangue. Tudo bem? Então, ferormônio não poderia ser. Item C. Testosterona. Perfeito! A testosterona é o famoso hormônio masculinizante. Sim, as fêmeas também produzem, mas há uma concentração muito pequena. Nós é que produzimos, nós machos produzimos a uma concentração maior. E acaba sendo determinante tanto para esse desenvolvimento das características sexuais quanto para a manutenção de outras características e atividades físicas. Por exemplo, desenvolvimento e manutenção de massa muscular, uma atividade de concentração, claro que não no sapo, mas isso pensando em nós, seres humanos. Tudo bem? Então, sim, a atrazina foi a responsável por interferir na secreção da testosterona. E dessa forma, os machos expostos à atrazina tiveram comprometida essa diferenciação sexual. Perfeito? Item D, somatotrofina. Somatotrofina é um dos nomes de um hormônio que você conhece por hormônio do crescimento, ou ainda GH. Esse é um hormônio que atua especificamente em dois grupos de tecidos, o ósseo e o muscular. O GH, ele basicamente vai induzir mitoses das células ósseas, por isso o alongamento dos ossos, mas também vai estimular a síntese de proteínas musculares. E isso faria com que, então, os músculos ficassem um pouco mais volumosos, mas não a determinação do sexo. Perfeito? E, finalmente, o hormônio folículo estimulante, conhecido pela sigla FSH. Tanto em machos quanto fêmeas, nós temos a secreção do FSH. Por quê? Porque esse é um hormônio que estimula a gametogênese. Portanto, estimula a produção nos machos de espermatozoide, nas fêmeas de ovócitos. Mas não relacionado à identificação sexual do indivíduo. Perfeito? Portanto, questão traz como alternativa correta a letra C. Espero que você tenha compreendido, que você tenha acertado essa questão. Eu te aguardo numa próxima. Aquele abraço!